Quem quiser água fresquinha vai à mica da pontela Quem beber água da minha nunca mais se esquece dela Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Para refrescar o teu coração, água fresquinha da minha mão Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Para refrescar o teu coração, água fresquinha da minha mão Minha mãe mandou-me a fome, com a força do calor Eu quebrei a cantarinha, a dar-a no meu amor Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Para refrescar o teu coração, água fresquinha da minha mão Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Para refrescar, para refrescar o teu coração, água fresquinha da minha mão Esta rica da pontela, toda cercada de flores Esta rica da pontela, toda cercada de flores É o local para as onzelas, abraçarem seus amores Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Para refrescar, para refrescar o teu coração, água fresquinha da minha mão Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Para refrescar o teu coração, água fresquinha da minha mão Olha quem compra, quem quer comprar Olha quem compra, quem quer comprar água fresquinha para refrescar Para refrescar o teu coração Água fresquinha da minha mão Olha quem compra, quem quer comprar Água fresquinha para refrescar Para refrescar o teu coração Água fresquinha da minha mão